Ok, vamos pegar a reposição aqui, só para começar, talvez eles tragam agora o full stack para ajudar a defender esses dois que apanharam, vamos ver. Beleza, será que pode ter recebido o aviso do que está acontecendo da invasão, estranho, ou até aparecendo até agora, mas enfim, Scarbrand com exército novo, vambora. Está realmente estranho, né? Xandão. Pode colocar aqui mentor para cultista. Vamos pegar esse templo da Avenida de Ouro aqui, olá, teclas. Glória a pica, não morre ninguém. Valeu, falou. Os poderes ruíneos vão consumir tudo. Chaos incernível, então eu vou colonizar aqui, já que não deixaram eu pegar ali em cima. Aqui, pode deixar esse daqui, coloca uma guarnição aí. Pode deixar esse aqui de aumentar os podes. Aqui vão buffar os guerreiros, né? Aqui. Com a legião da perdição. O mostro pode buffar aqui e aumentar a corrupção na região. Santana, vamos seguir aqui, devastar essa região aqui, causar o máximo de estrago nos amiguinhos. Coessa, reforma-noite. Defesa-corpo a corpo. Moss. Atenção! Matar! Fale! Slaughter! Pegue suas espalhas! Coloque esses cachorros em trabalho! Atenção! Slaughter! Passe os balanços! Vamos lá! Atenção! 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 Um artefato de ruas! Atenção! 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 Para a espalha! Isso é muito bom! Atenção! 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 Encar ar leром! Atenção de hu realities! Repetает ser Atenção! Atenção! Eles tentam vir aqui desesperados para proteger o lugar. É um pouco tarde demais. Eu vou colonizar essa parte aqui. Pode deixar esse daqui. Eu até poderia ficar um tempo parado para ter que o Kaku tomar uma cidade sua, seria bom. Cólera de Khorne. Raiva Ardente é o que explode, né? Gosto de explosão. Raiva Ardente. A infinita raiva do serviçal demoníaco do Deus Sangrento ganha a forma física por meio de uma explosão de morte incinerante. Vamos colocar a guarnição aqui. Ou melhor, começa com uma coisa de recrutamento. Os Blofjords demandam! Execute Karneth's will! São萌 poupen devotista. Os voos foram lá. Então Careful. Isso aqui fica tudo há pouco tempo. Pough Ca... Fui R Wouldn't. Os laser Tron. Vou ensinar o Brudel. Qual é a Gator? Estou causando atrição para ele. Atenção não, relação diplomática. De invasão de fronteiras. Abadia Lamaizontal. Há tempos, mosteiro de Taal, deus das áreas selvagens, é alvo dos campeões da magia. Devido à obsessão do abadio local em armazenar artefatos que perturbam o equilíbrio da natureza. Por que Deus! Estou incomodando ele enquanto ele está tentando chegar lá. Vai ser muita coisa, mas já ajuda. No Skull Taker, você pode entregar no lugar desse cara aqui. A gente vai despedir, num de novo, o normal. É a gente vai despedir, não é? Vamos fazer um novo caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguma coisa para construir, porque dinheiro nós temos. Sartosa, level 4, ilhas vulcânicas. Beleza. Aqui pode colocar esse daqui. Todo decreto que eu coloco, eu basicamente coloco isso aqui de 1% de ataque corpo a corpo. Sinceramente, todos dão 1%, né? Esse aqui até atrapalha mais de tirar o câncer de movimentos dos caras da região. Mas é bom aumentar a renda gerada para as construções, porque já não é muito alto. Para pelo menos tentar manter a qualidade dos exércitos lá em cima. Beleza. Vai dar uma ajudinha aí. O Supersturno é isso, velho. Não tinha mais muito o que fazer, não. Olha essa área verdinha de Carcassonne, coisa mais bonita. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com o lugar, né? O Supersturno é isso, velho. Então, vai cuidar e desenhar com o lugar. Vamos ver a oportunidade dasаем as aconteceu. Não é muito importante. Não, ela tá gostado de sofr distance. Vamos ver a oportunidade. Então, vai mudar a obrigada. Então, o Supersturno é isso. Vamos lá, deixa você ver o quê. E você vê? Vamos lá, deixa você!" Vai memorizar. iani menina aí, dehors tenho você ver. Mas, né? Não. Vamos lá, embaixo Stephanie? Iztom animal. O Império vai sentir uma pancada bem forte nesse turno Eu vou devastar pelo menos umas 3 cidades dele A gente pode abrir outra parte do mapa Outra tela ao invés de abrir o mapa inteiro de uma vez Porque ai o PC explode Eu não mexo em nada que vai explodir mais ainda Deixa o jogo respirar ai Baixar a qualidade piorou Traga uma oportunidade para o murder Não consigo ver nada Ai ai, da hora vida Se eu clicar em alguma coisa o jogo vai crachar É melhor ter paciência Meu amigo Eu nunca vi crachar na diplomacia Olha, parabéns É a primeira vez que isso aconteceu Todos meus anos de canal 5, quase 6 anos É a primeira vez que eu vejo crachar na diplomacia Tá, vamos ver se dessa vez vai correr tudo certo Por favor Skarsen Deixa eu jogar o bagulho Marienburg Marienburg é a suíça do Warhammer? Praticamente A galera pede empréstimo Investe dinheiro lá É neutro Só não acho que a galera da suíça é egoísta Igual os Marienburg Beleza, dessa vez não deu problema O Skarsen Skarsen aqui em choque já Sabendo que ele pode ser o próximo Acordou minha filha? Tava dormindo ai São pedido Não tem nenhum Agora, meus amigos E eu vou causar uma baguncinha. Trono de crânios pra começar. Opa, parece que vai começar a invasão daqui. 15 turnos. Então, turno 125 vai vir as invasões, velho. Chamados selvagens. Os espíritos da floresta estão cada vez mais inquietos. Patrilleiros alertam sobre reuniões hostis dos anos da floresta e muitas clareiras por todos os cantos. Seria prudência preparar para o conflito. O grande UAG. Grandes hordas de pele verdes estão se agrupando pelo velho mundo. Anciosos pela finalmente provar qual tipo é a melhor. Há cada vez mais boatos de uma grande UAG presa a transbordar. Tem mais. Calmaria antes da tempestade. Tudo está silencioso hoje. Não há sequer um relatório de exércitos enormes se reunindo no antigo complexo subterrâneo dos anões. Uma força de esquiva organizada. Assim seria um absurdo, certo? A corrupção se alastra. A magia negra converte as terras ancestrais dos vampiros. Os sinais de vida estão desaparecendo. Perempitoriamente diante da maldição da desmorte. A pirâmide desperta. As ventas da magia circundam a pirâmide negra de Nagashi. Um augúrio de tempos sombrios. Algo se revira lá dentro. Anões rabugentos. Rumores se espalham pelas terras de que os anões estão se mobilizando. Arrelado sobre as alianças antigas se rompendo. E clãs brigando com os vizinhos. Aproveite esse convento para se preparar. É isso. Tudo isso em 15 turnos. Quais que a gente vai ter que se preocupar primeiro? Vamos lá. A pirâmide negra. Vai nascer um monte de gente aqui. E a dos mortos-vivos. Vai nascer gente. Se eu não me engano. Não é em Numas. Não é em Kembre. Eu acho que é em Caçabar. Que eles começam. Se eu não estou enganado. Que é o lugar que começa o Manfred. É algum lugar por aqui. E eu lembro que era perto dessa paradinha vermelha aqui. Pode ser com a Thar. Ou pode ser fonte da vida eterna. Uma dessas duas aqui. A gente tem que ficar ligado nisso daqui. Bom. Mas vamos lá. Por hora ainda dá tempo de eu fazer o que eu queria. Então deixa eu vir para cá. Com o Scarbrand. Devastar Steingart. Obviamente eu não pretendo ficar nessa região aqui. Porque vai começar um monte de gente a se matar aqui daqui a pouco. Só que já vai ter vampiro, anões e elfos. Até eu alcançarei a Verheim lá em cima. Mas eu vou começar a voltar com o Scarbrand. Crise Supremo, Breno. O que você perguntou é impossível. Senhor de Khorne. Agora é o tempo. Nós marchamos. Vem para a Banner de Khorne. Você é o Prince. Afinal, Khorne ficaria muito feliz de ver todas as facções se matando ao máximo. Então vamos tentar sair vitoriosos dessa brincadeira. Bom, o Teclas estava para cá, né? Ainda está. Olha antes do murder. Santana. Khorne. Khorne é o Edicto. Aquilo que eu falei, né? Estou pegando essas regiões aqui na Lústica. Para caso eu precise recuar para algum lugar, aqui dá de boa. Tempo 3 Tempo 3 E aété. Tempo 3 Tempo 3 E aí Vamos reduzir a manutenção do seu exército aí, que vai ajudar. Tua Estou tão morto! Você é o forte! Você desonou-me! Estou soltando o forte! A questão de equipamentos, deixa eu dar uma olhadinha! Bandeira do Lamento! Vamos pôr esse daqui! Esse aqui é a gente do sangue! Esse daqui é de pilhagem interessante! Aumentar 10% Vamos lá, né? Abregar essa bagaça aqui E a gente vai poder fazer depois uma... Provavelmente o Devast, eu não vou ficar aqui Porque aqui eu estou colado em Ateoloren Não é uma boa ideia, velho! Vamos lá! Ai ai! Deixa eu pensar! Vocês vão ficar aqui mesmo! Escondido! Eu vou mudar agora Vou atacar por esse lado aqui, velho! Aqui tem também só duas torres, né? Eu vou ter que ir pela escada mesmo! É muita infantaria e muita cavalaria pra pegar aqui Dá pra fazer os dois! Então vamos subir nas escadas aí No meu jogo a máquina não é roubada não, mano! Vinte anos de curso você ainda não aprendeu? Vinte anos de curso você ainda não aprendeu! Vinte anos de curso você ainda não aprendeu! Vinte anos de curso você ainda não aprendeu! Vinte anos de curso você mesmo ainda não aprendeu! Vinte anos de curso você ainda não aprendeu! Fecha a lboundade da quadradar Eu pego pra defender, que meu amigo, parece que quem projetou foi o macaquinho batendo discos de circo. Eu quero sair dessa batalha pra sair dessa chuva desgraçada, ou essa chuva matada de FPS. Tem uma chuva que não trava, mas essa chuva que tá aqui é a que trava. Tá super bom, essa é a diferença. Esse mapa não é custo não, não tem mod mapa custo no Armor 3. Our blood foi! Explosos o Globo Red Banner do Senhor! Não há haja assustador! Primeir-se comandante! Cali-se, warriors! Os colegas! É o seguinte, se vocês descerem para ir atrás dele, vocês morrem, tá? Não tenha ficado muito claro ainda, os outros já entraram sem querer, não é para entrar, volta. Boa, eu coloquei a escada e quem está usando são eles. Eles vão batendo na infantaria que está aqui em cima. Se eles for trazendo, a gente bate. Aí depois que a gente criou a infantaria, a gente consegue brigar com os malditos cavalo. É assim que eles trazem todo mundo para cá para ajudar na defesa, aí sim o que é o peito da relato, guys. Agora pode ser um ótimo momento, já está cheio de cavalo lá. Olá, Takabuco, aproveitando a mira aí que você está, privilegiada. Olá, Takabuco. Não tem um pouco de verdade, mas não tem uma... Se você gostou de pegar o cavalo lá, você vai perder o cavalo. Você vai perder o cavalo. Se você gostou de pegar o cavalo lá. Esse cavalo começa a ganhar. O que é isso? Que bom que eu deixei claro o modo guarda, mesmo assim vocês desceram para lutar. Realmente muito bom. É só alegria. É uma das batalhas mais difíceis que a máquina de vai te responder da pior forma possível. Que bom que eu deixei. 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 Eu deixei. A paz! Secarem as victões! É a primeira vez que o time... ...a mais um poder! Ainda a... Ainda a... Ainda a... Ainda... Ainda a... 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 Knights of Korn! Hordas de guerra! A corrupção! Skull take a will! Knights of Kord! Sentidos pelos outcastes! Skull take a will! Strength and collapse! Blast for slaughter! For the blood guard! Blast for the blood guard! Blast for the blood guard! Lord of Chaos! Blast for the blood guard! Fools of chaos! Me! 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 Find a meal! Followers of chaos! Aim for the darkness! Nascals! Nascals! Last strike for slaughter! Horns of war! Hanting souls! Forward! With belly! Annihilate them! Spreading corruption! Falsam! Horsam! No! Horsam! Let's go! You! A- You! Let's go! Pega na muralha essa magia? Aparentemente sim A lua de caos Pega na muralha Scarbrand demand skulls They will succumb Serbs for call A CIDADE NO BRASIL 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 Eu definitivamente preciso colocar anti-grande nesse exército Se eu vou continuar brigando nessa região Sem anti-grande não dá É que eu não tinha como recrutar aqui O global estava muito ocupado Vamos lá, falta mil de vida dela 300 ainda Se ela não conseguir correr não vai tomar dano Então dá um espacinho Doc, obrigado pelo follow, seu bem-vindo Boa, foi Sofrido, mas... Deu certo Sei lá Tô pensativo O cara mandou um código da DLC do Golton e do Ferex O Golton e do Ferex é gratuita, né, beleza Vamos pilhar aqui Flagelo da humanidade Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos Ficamos com o território dos humanos várias vezes Terence mais cinco protocolos humanos Vai responder o maluco aqui Pronto, só pra deixar a respondida Vamos falar que você é ignorante que não responde as pessoas Acredita a guerra não terminando Por favor, nós queremos o sangue sangue Incarno é o nome do Incarenante Estreta para o Tontempo Lorde do War! Lorde do War! Kill! Bane! Slot! Take their skulls! Seja bem-vindo, Dubão! Estou precisando de mais orcs para lutar por mim, sobre minha bandeira. Você foi escolhida. Agora vamos indo para cá para queimar que Submaris. Beleza! Você! Aqui já é Master Call? Não! Mas vem vindo para cá de qualquer forma. Ah, esse cara vai me atacar. Eu ia devastar uma Master Call aqui. Ou ele me ataca ou ele protege Carcaçola. Ele não pode fazer os dois. Alguém está se estressando! Tudo em vaino! Está... Nada para construir na Tileia. Miraglena vai para o level 3. Aqui... Level 3 também. Pode colocar para causar atrição na galera que chega perto aí. Jaqueline, Jaqueline! Estou chegando aí! Em nome da Tileia. Ou eu cerco esse cara aqui do Chantal Letroubadour. Eu já tenho três... na verdade quatro orcs sobre minha vassalagem. Se a invasão chegar para qualquer um deles, a vassalagem continua. Ou seja, exércitos gratuitos para nos defender. Que porra é essa, mano? Um cara escreveu escravo na minha guarda de sangue. Talvez eu já comece a montar outro exército aqui já, hein? Quem que é o próximo da lista aqui? Acho que só temos mais um na lista. Eu tenho aqui que não entendi o sentido, mas galo cego. Imagino que seja algum galo de rinha de galo que acendeu a demonescência de tanto brigar. Deve ser isso. Mano, o nome do cara é Roy Pinto, velho. O nome do cara é Chamariz Roy Pinto. Que porra de nome de demônio é esse, velho? Ah, sim! O temido demônio! O grande Roy Pinto! Realmente assustador o que ele faz com o Pinto quando ele vê. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Ainda bem que a gente vai mandar o nome dele, né? Porque Roy Pinto não dá, mano. Não é. Galo cego, senhor da rinha. Pior que Roy Pinto pra um galo cego faz sentido, né? Porque se ele é um galo, ele brigou com outros galos. E o galo filhote é um Pinto. Então ele foi Roy Pinto. Porque ele que moeu os caras de porra. Faz sentido? Combinaria também. Faz sentido, faz sentido. Tá, pega uns sabujos pra começar, uns dois penhão desse. Altar Sangrento, clássico. Altar Sangrento, ele tem hora que ele cura todo mundo ou ele só cura ele mesmo? É, ele só cura ele mesmo. Vai de boa. Vai montando esse exército aí. Aqui. 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 Beleza... Hmm... O que falta para dar a vitória do Scarbent? Só por curiosidade. Ah, deu a vitória curta... Para a longa... Nossa, isso aqui eles não atualizaram, velho. Eles não atualizaram essas condições de vitória. Destruir seu Dr. Slanesh, mas tem que até começar o mundo inteiro para chegar lá. Bom, ainda bem que eu não preciso fazer isso. Hum... Tá, passemos... Não, eu não queria encerrar aí, Fred. Eu queria falar... Tem muita coisa para explorar ainda no RPG. Só que realmente, por enquanto, o meu psicológico não está bom o suficiente, mas talvez eu dê uma pausa em algum momento aí. Por enquanto, nem tanto, mas... Talvez mais para frente, se eu estiver perto do casamento, que vai estar muita correria e tal. Ou quando eu estiver de mudança, que eu vou me mudar aí desse ano. Depois do casamento. Pouco antes do casamento, na verdade. Eu não sei como vai ser a nova rotina, tem que ver se vai dar para encaixar, coisa assim. Mas por enquanto, dá para ir tocando. Só o psicológico que não está 100% para montar a história, mas pelo menos o que eu já tinha montado, dá para seguir para algumas sessões do RPG ainda. Tchau. Ok, nenhum ataque sobendo. Nossa cidade... Opa! Parece que começou a espalhar o melzinho aqui. Que beleza, hein, Carcaçônia. Começou a espalhar o melzinho no lugar. Relaxa, não foi embora ainda não. Eu ainda estou aqui. Só que agora é para devastar de vez. Só que agora é para devastar de vez. Beleza, vamos colocar... Deposição, uma boa. Opa! Opa! Beleza, vamos colocar... Opa! Você... Você não conseguiria atacar uma Sorcal, então o que você vai fazer para mim? Você vai vir até aqui... Vai fazer esse ritual aqui... Aqui... Para devastar uma Sorcal. Pelo menos eu acho que é assim que funciona, né? Vamos ver. Opa! 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 Dá deciso que eu tô voltando pra casa Tem uma treta séria Pra resolver lá já já Minha renda está em incrível zero Muito bom A gente usa esse daqui Agora Sai da frente Aí a gente pega aqui Aumenta o movimento dele E aí vem um por aqui e o outro por aqui Vamos ver pra onde que eles vão E aí vem um por aqui Xandão Estamos com uma guerra com o Teclo pra fazer aqui Eita Três dragõezinhos É de forte só tem isso Eu tenho dois anti-grandes Dá pra brigar Tem um favor pra fazer Dois dragõezinhos No Agora que Tecloz foi derrotado Quem poderá banir as forças do caos deste mundo? Devotou o Tecloz Reserva de todos os eventos de magia mais 10% Pôr aumentando para o exército Além do caminho Pode colocar... Deixa-me ver... Cria muito canhãozinho, mas três turnos não vai rolar, pega o Antigrande O Antigrande tá sendo um negócio muito necessário aqui, velho E também dá pra pegar também os polidos, né? Por que não? Os polidos de corne Chaos precisa de polidos Os polidos de corne e cães de guerra E a habilidade passiva de... Aquela de se curar Para os esmagadores de corne E... Os sabushis também, né? Não, só os esmagadores de corne Tá, então agora os esmagadores de corne do deserto do Xandão Que é esse cara aqui Eles tem essa habilidade aqui que é o devora tripla Que eles podem se curar enquanto eles estiverem em combate Bom... E vão inclusive agora bufar eles, né? Cadê? Aqui E... Lutar ou morrer O Demônico O Demônico Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O que esse cara veio fazer aqui Mas beleza Dar licença que eu vou repor mais um pouquinho aqui Você até me alcança, né? Não alcança mais Só pra não atrapalhar minha reposição, velho Ahn... Aqui eu não bufei nenhuma tropa sua ainda, né? Vamos para os saninários E para o coletor de crânios Pelo massacre Quando o corne criou o coletor de crânios A primeira coisa que o novo demônio fez Foi decapitar a primeira criatura que ele viu Outro sanguinário Do qual agradou O Senhor de Sangue Imediatamente Então conforme ele for lutando No campo de batalha lá Ele vai ter três fases Que vai aumentar o dano de arma dele O ataque corpo a corpo E a resistência física Afetando os aliados em volta Em 35 metros Afeta se for um senhor ou herói Tá... Vai ser bom Então... Onde você está, meu querido? Ahn. Bem-vindo para cá Enquanto ele vai ter cidades da... Calidum das minhas costas Dessegüição da cidades da cidades da... Calidum das minhas costas É, não machucou muito, mas já ajuda Vocês dois, vamos fazer isso que eu estou montando aqui E vamos pegar aqui Não vou deixar esse cara aqui não Esse cara aqui Eu acho que vou deixar esse cara aqui nas fontes da vida eterna Eu tenho quase certeza que é daqui que o Manfredo sai E o Scarbrand eu vou deixar ele na pirâmide negra de Nagash Que é onde vai ter o foco da invasão da pirâmide negra Quem diria É, aqui, pode colocar esse dia da atrição Esse daqui Aqui, vamos colocar o que Pode ser esse daqui de aumentar a capacidade de heróis Sempre útil Reinos ronteiriços Vai para o level 2 esse daqui Coloca o recurso aqui Tem mais dinheiro para a província inteira Está ficando bonitinho o mapa, graças a gente Gostando de ver as mudanças de ambientação dos lugares Esse é o regime aqui verdinho Daqui a pouco vai estar totalmente cinza Cinza e vermelha Já está começando Já está começando Enquanto converso com você não posso matar a arma e perdoe Corne Essa é foda É, Urzeg, você tem que pensar bem no que você vai fazer da sua vida Porque se você não quiser me servir como vassalo A gente vai ter um problema já já Eu acho que você não vai querer ter um problema comigo pela terceira vez Não deu muito certo nas primeiras Veja só os orcs que estão comigo Como eles estão felizes aqui Obrigado Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema Eu acho que você não vai ter um problema E aí, mano? O que as caras vêm fazer aqui, velho? Oxi. Pode ficar. Mano, sério. O que você veio fazer aqui, velho? Eu sei que você é especial. Eu entendi, velho. Mano, tava com teclas, isso? O cara é muito bom, velho. Parabéns. Tizaricidas. Os impávidos mortais de Kislev possuem vigor em comum, mas até o aço Kislevita se enraçará sobre os nossos cascos retumbantes e nossas lâminas dilacerantes. Mais 20% de bônus de vestida, o Otávio troca Kislev. Beleza. Pô, espinhasco negro queria liberar o Warfang, mas tudo bem, velho. Agora liberou o último ponto aqui. Vamos melhorar o Sanguinários, que é o foco do Exército de Skarbrain. O nome do Senhor é o meu Deus. Mordor! Mordor! Aqui eu vou colonizar direto, pra fechar a província, que a gente já tá com muito crânio. Essa província aqui eu vou colocar pra tirar a movimentação dos caras, porque... a mesma idade tá corpo a corpo que a gente precisa. Porque essa província é muito grande, viu? Ela atrapalha bastante. Só põe na horda pra não me perder aqui. Xandão. Sem pressa, vai na moralzinha aí mesmo. A Kalidda tá aparecendo no meu vassal ali. Eu vi. Pega brigar com a Kalidda vai demorar pra caramba. Invasão botando na porta não é boa coisa. Bom timing. Seguimos reduzindo a maltenção dele. Seguimos reduzindo a maltenção dele. Vem pra cá, Brione. Brione, não vou liberar você não. Vem pra cá. Deixe a maltenção começar. Seguindo maltenção. Preparo para a batalha chegar. Seguimos melhorando a reposição. Seguimos melhorando a reposição. Aqui agora com você. Beleza, morreu só dois. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Esse cara quer voltar lá pra... As nossas cidades lá do deserto. Pra também ajudar a cuidar das invasões. Aqui vai vir invasão de Skaven. Praga Skaven, né. Tô com muita esperança de segurar aqui. Já que eu nem fortifiquei a cidade. E nem planejava também. Esse daqui e esse daqui. Malgar. Os lagartos não vieram pra cima da gente. Não tem muita guarnição aqui. Eles vão sofrer! Viver pra citar! Viver pra citar! A lustra vai ficando em pedaços aos pouquinhos. Vamos descer para cá para Kayaks. Nossa, tem Storm para recuperar uma aquilha do caos. Difícil, hein? Parece que tem uma unidade que ele recarrega o tempo de você... Não, não, diminui o tempo de você recrutar global, mas tem umas que não. Não sei exatamente por que. Serve! Você pode colocar essa aqui, a capa de caveiras. Forjada através da coleta das suas vítimas favoritas e de um encantamento escuro, a capa de crânios oferece uma proteção formidável contra os golpes dos inimigos e magias. Armadura mais 20, resistência feitiço mais 20%. Muito bom. Magia esse cara não toma. E vamos botar isso aqui também. Lute comigo! O coletor de crânios aparece... Isso aqui não foi o que eu já tinha, nem tudo. Eu tinha lido isso daqui, mas eu não coloquei, né? É, eu tinha lido isso daqui. Eu lembro. Reposição! Que é o que ele fica gritando nas fortalezas para esperar alguém vir, alguém vim desafiar ele, é igual o Aquiles. Heitor, lute comigo! Apenas o mais selvagem, senhor! É que não tá fácil, é só não comecei a brigar de vez com ela, né? Porque não tenho como. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que acha que os caras estão fazendo Gladiador 2? Tá fazendo Gladiador 2? E aparece... É cara, sei lá, né? Gladiador é um clássico, mas... Eu não sei o que eles poderiam fazer pra sair a mais segunda história ali, velho. É fechadinho o primeiro filme, não fica aberto, velho. Meu nome é Maximus Decimus Meridius. E eu tenho minha Vengeance. Mas sei lá, Top Gun também não precisava de continuação e... E deu certo. Vamos ver. É só não sair nenhuma notícia que eles vão adaptar Gladiador 2 pras audiências modernas que aí dá certo. Porque sempre que começa assim, vem a forma do fracasso. Scarbrand, vamos voltando pra casa. Já brincou bastante aí nas terras longínquas. Mas se você quer batalha, é aqui que vai ter agora. Minha axe vai comer sangue. E volta pra cá. E volta pra cá. Agora é o momento. Eu vou fazer isso brutal. Forbido! Se eu puder. Olá, Kairos. Acho que aqui acabou a cidade do Teahuin. E confederou a Carcaçal. Meio do Corvo. Desse o Corvo. Foi só falar de X-Inch aí. Uma única palavra que estilhaça a sanidade por onde ecoa Dizem que um grande pássaro negro foi o primeiro a proferir-la E agora todos que a escutam começam a gargalhar de maneira histérica E esganiçada a planos pulmões Com a opção de 20 mais 5 em Mirmidans Tá certo Malgar Vamos chegando aqui Quantas cidades esse TA ruim ainda tem? Ah, ele pegou pra direita aqui também Então é essas duas aqui e ele pra direita Beleza Vou pegar esse aqui só pra passar pro meu amiguinho do bom Vem, cara Pode pegar aí Agora vamos embora daqui Você, Kroyr Esse exército tá bem bom pra uma defesa Tem canhão, tem fataria forte Você conseguiria segurar ali a pirâmide negra Vem você pra cá Pra ver como é que tá esse cantinho aqui A luz aqui no geral também já tá Bem decorada É igual no filme do Alien Estou com o pé atrás também Apesar de que eu contei aquele novo do Predador Eu não vi nesse do Predador Mas pelo pouco que eu vi da história Parece que tá interessante Como que eu queria que tivesse continuação Eu sei que é um filme bem galhofa Mas eu adoro, velho É aquela famosa categoria O filme é ruim, mas eu adoro É o do Alien vs Predador, cara Eu achei muito foda a ideia que eles fizeram De colocar os Aliens Pra ser tipo um teste Pros caras virarem o Predador de verdade E cara Eu queria muito continuação Eu acho muito legal a ideia Mas o filme é uma merda, eu tô ciente Montanhas negras, pode melhorar aqui Oxe, agora a missão do Forte tem um Centigore A minha Fortaleza Ocupada de Khorne é level 5 Eu tenho Sanguinários, ok Guerreiros do Caldo de Khorne, ok Guarda do Dragão Celestial de Katai Guerreiros do Caldo de Khorne, ok Guerreiros do Caldo de Khorne, duas armas, ok Centigore, ok Chega, encaixa Lanceiros alados de Kisleve What? O que tá acontecendo aqui, velho? Quem que tá montando essa guarnição do Forte, velho? Próximo turno a cidade vai devastar ali Quique Me ajuda a tirar uma cidade level alto Dele Me ajuda a tirar uma cidade level alto deles Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que dessa vez eu vou conseguir bater na invasão suprema ou a gente vai morrer no primeiro turno, igual aconteceu com o Incident? Se bem que com o Incident a gente quase não tinha opção de cidade, né? Aqui a gente tem mais território, as forças estão bem maiores. Acho que a chance está melhor, velho. O problema vai ser só lidar com a força inicial, que é as que vão nascer em cima de mim. Depois dá pra ir manejando. Você... Transparencia militar aqui, mas ainda dá pra atacar. Veja antes do murder. Santana... Aqui realmente tem nada, velho. A Bretonha é aliada de todos os elfos. Isso é um problema pra gente quando a invasão chegar. E eu com certeza não vou puxar briga com os três elfos de uma vez só com um exército só na linha de frente deles aqui. Então você vai voltar também pra defender. Já fez bastante estrago aí, tá ótimo. Se fosse carcassone só ainda, dá pra você bater. Malgar. Vem pra cá. 50 mil de pilhagem por caixa aqui. Aqui é cidade grande, então vamos pegar. Pelo visto devastou ali, né? Não vi. Devastou ali, né? Não vi. Devastou. Aproveitar e mandar ali de scout ver o que tá acontecendo nos outros lugares ali. Deus, demônio. Foco de abjuração. Graças a uma devoção absoluta a Khorne, o Arauto consegue resistir ataques mágicos por meio de uma aura demoníaca de rancor e desdém. Tá, uma aura que vai aumentar a resistência de feitiços dos aliados em volta em 66%. Khorne, onde você tá? Ah, sim. A procura de abjuração. Você acha que vai mandar pra cá, Khorne? Move fora! Eu vou me provar a Khorne. Você pode colocar... Você pode colocar... Dois colhidos de Khorne de porrada. Acho que eu já voltei bastante cavalaria também, não precisa desses abusos não. Pega dois antigrandes. Céu dos deuses. Guarnição. Aqui em caiaques. Guarnição também. E esse aqui pra dar uma atrição na galera, que a região parece ser grande aqui. Hum... Um... 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 Homem-se. É porque agora é uma facção de mod, aí sobrevive Defender da Fênix Diga sua paz Scarbrand ouve Acho que essa é a primeira Campanha que eu não vejo o Kairos Pegando a região inteira debaixo Real Oficial Ele sempre pega aquele deserto do caos inteiro Nessa ele não conseguiu Tchau 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 O plano é onde foi de base. Estamos chegando aqui perto da Rainha Kalida. Há um favor para ser recebido. Quando eu destruí essa facção do Teclas eu vou ficar em paz Pode devastar Asso do Teclas, atração pela destruição Já olho Pera ai Tem mais alguma coisa que eu deveria buffar aqui Que eu não buffei Normalmente eu vou colocar algum monstro no seu exército depois Então deixa esse daqui E vamos buffar essa força da arma Você pode colocar Investida Cadê? Rastro do Tec Seita em Karakzorn Olha só Os Orcs não aceitam em meu nome Nunca duvidei Se eu fizer essa seita aqui Eu transporto o Scar Bridge pra lá direto E ai eu vou economizar muito tempo de caminhada Pra já chegar na guerra Então Por que não? выглядит Olha só E Olha só Para o Espírito Santo. Marcha e liga! Sorte! Com o Espírito Santo! Não vou recrutar nada demais para matar na gente. Espera! Sorte! Aumentar a mobilidade. Algo para construir. Minha renda está caindo horrores. Essa daqui vai aumentar bastante o dinheiro no futuro. Ao menos enquanto ela existir. Música Música Ok Ele vai passar e não consegue passar dali com a do tic tac Terminou de bater no teclas, logo ajudou ele contra esse tic tac Tem que estar chato já também Já deu Embora na verdade não conseguiu passar Ele atacavessou o mar inteiro Para pegar umas das de lá embaixo E nem sei de quem que era E deu certo Não, Nakari, eu não quero ser seu amigo Me surpreende que ele só tem um vassalo nessa altura do jogo E eu vou me o fazer E eu vou teantar É isto Obrigado Amém. Amém. Minha renda está indo para o espaço. Despojador. Saques e pilhares são as recompensas justas pela vitória. Saqueu várias povoadas. Renda decorrente das pilhares de povoadas mais 8%. Rest. Prêmio. Sicarbrente teleportou para lá. Ei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Fui tapeado, amigos. Fiz a condição da seita, falou que eu me teleportaria para lá imediatamente. Não fui teleportado e estou aqui no mesmo lugar que eu estava no começo. Ué. Não entendi. Nunca! Deixe a morte começar. Se o Korn vence. Marcha para a guerra. Eu vi, Naira. Eu estava acompanhando aqui enquanto eu estava jogando. Pequenas vitórias do boss de hoje. Bom senso venceu. Esse cara moveu Deus e o mundo para tentar fazer a votação e nem com isso eles conseguem. É incompetência no nome desse Korn. A deluge of slaughter. Leave nothing but God. 70 mil para casa aqui. E vamos pegar essa belezinha. O que é esse porto aqui? Baía da Alvorada. Esse simples ancoradouro dá acesso a grande cidade portuária da Fortaleza da Alvorada. Daqui os proprietários podem partir para Catai e além. Baía da Alvorada. Essas baías perto da água permitem que as embarcações caiguem e descarreguem produtos antes de voltarem ao exótico oriente. Tá certo. Abaí da Alvorada. Apenas a batalha. Mas não está valendo o nome. Alguém vai embora que você não vai me ajudar em mais nada em cima, pode vazar, já fez o que dava, tem um exército boladíssimo pronto aqui velho Vamo pro front Quando eu digo front, eu digo para cima da caleida O calor está deslizando Aumentar o dinheiro que isso aqui está dando Vindo nos fronteiriços, falei que aqui aumenta bastante, já está aumentando Bastante recurso na região Chileia, aqui também dá para dar uma pintada E por último, o vale perdido Melhor a guarnição aí Belezinha Se o jogo não tivesse me trolado quanto ao teleporte O Scarbrand estaria em Karakzorn agora E ir para cima da caleida Neste mesmo turno Mas tá tranquilo, daqui a pouco eu chego lá Você vai sofrer Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Muito bem então Eu ia declarar a guerra dele depois que matasse o T.A. Wind Vader, mas tá bom Eu vou morrer Eu vou morrer Vai ai meu Deus Eu vou morrer Não sei Eu vou morrer O que é isso? Maremburgo foi destruída. O que fazem? O que a minha renda ficou positiva agora? Não sei. Minha carinha, você deu sorte porque eu não te alcanço por um teco. Se eu tivesse o meu ritual aqui, você estava ferrada, minha parceira. Vamos pegar aqui agora... Suprimento de defesa mais 2 mil para toda facção. Esse aqui para invasão vai ser maravilhoso. A famosa tritura mão no dedo, já está vendo a equação da Kalida também. Muito bom. Kalida! Olha quem chegou para te dar um oi. O que é isso? Xandão. Vamos subir aqui, que essa aqui é a última cidade do Teclas. Pelo menos a última que eu sei que é dele. Também. Santana. Entra! Chega um cara de nome intronunciável aqui, velho. Pijocodor! Apenas! 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 A guerra e a penas! A penas da Devastação! A nela chamada! Um deslupido! Uma caravana! Tá certo! Minha axa vai gostar do sangue! Deixe ninguém me oposar! Vai ficar quietinho aqui porque... ...não volta muito para a invasão chegar! Vai ficar quietinho! Eu preciso de alguém nos lugares que vai nascer a galera! E se eu não estiver enganado, aqui é um deles! Malgar! Pra cá, vamos pegar essa bagaça aqui! ... 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 Aqui vamos melhorar o dinheirinho, aqui também, level 3, level 3 aqui, Chileia, level 2, qual que é a minha cidade que está dando mais dinheiro? Minha província, terra rachada, torre negra de arca, ok. Também estou aumentando 95% a renda que ela me dá, não é para menos. É como a Coroneth Borges! É só a última cidade mesmo, Teclas? Diga sua paz. Eu vou brigar literalmente com o mundo inteiro quando chegar a invasão, então vai ser um bom desfecho. Essa altura da campanha, se eu tivesse não gostando de jogar, eu já estaria enjoado e provavelmente estaria rushando para acabar. Mas eu estou empolgado para ver o que vai acontecer. No geral até agora a gente pode dizer que foi uma campanha digna de Khorne, como eu esperaria que fosse. É o que eu teria gostado de fazer com a Valkia, por exemplo. Mas já que é a Valkia que eu fiz só no Reino do Caos, não vou fazer ela tão cedo aqui nesse outro mapa. Eu vou tentar chamar o Urzeg para o meu lado através do dinheiro, vamos ver se ele aceita. Eu tenho certeza que vai nascer exército ali em Ekron. E quanto mais invasões estiverem ao meu lado, que faz mais sentido, óbvio, vou transformar anões invasados para isso. Mas os Orcs fazem total sentido, porque eles adoram lutar. Eu me engano. Eu me engano e eu te lembro. Eu... Eu vou transformar anões invasões. Eu meto militimais de cada horamente. Eu me engano e eu me engano e a gente me engano. Eu me engano. Eu te lembro. Eu te lembro. Eu te lembro. Pode pegar, não tem problema A carinha não viu minha emboscada, tarde demais pra ela Eu acho que não tem satisfação, é fácil, tarde Murder Vox vai morrer Peguei uma pilha de crães aqui no caminho, aproveitando Eterna blasfeme Vem cá Vem cá, todos eles Ruinação e morte Deathpombs não tem medo Nenhum desafio pros elfos até agora que eles me deram Deu nem graça Não sei se foi o cara que já machucou eles antes de eu chegar, mas... Nenhuma guarnição foi um desafio pra gente Só passando o carro só O mundo vai quebrar Khorne's Edict Derrota corajosa Derrota corajosa Por aqui é sempre sucesso, né? Costuma ser pelo menos Então por aqui será Quando vamos comer Nenhuma guarnição Norte Só responder por aqui mesmo que já vai servir o propósito Santana Acabe com ele, Santana Nenhuma guarnição Nenhuma guarnição Exaltado, herói de Deus Ok, ogro Vamo ali abrir um pedacinho na muralha pra mim Não por um pedacinho da Muralha A igreja A igreja A igreja Life pro rejeito da Torre machuca Tá dando fogo a migo aí, né? Quem vence? Uma muralha construída milenarmente ou um bando de cara gordo com uma clava? Faça suas opostas. O que é mais legal disso tudo é que enquanto não tiver nenhum desjeito aqui, você tem que quebrar a muralha de uma boa. A partir do momento que você coloca uma escada de madeira, a muralha é desse tipo. É muito bom. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Nossa, ele matou o Sauru inteiro. Vamos lá, meninos! Vamos lá, meninos! Vamos lá, meninos! Vamos lá! Vamos lá, meninos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Associação do Parque 3 O Associação do Parque 3 O Associação do Parque 2 O Associação do Parque 2 Vamos ver o que isso aqui estava dando derrota, João Explique-me Como essa batalha é uma derrota Vamos ver o que isso aqui Vamos ver o que isso aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.